Música Alô você da Morada do Sol, Lavrinhas, Jartim de Alá e Proximidades O Mercado Morada do Sol está preparado para lhe atender com tudo o que você precisa Dividimos suas compras em até 6 vezes no cartão E aos domingos aquele frango assado Mercado Morada do Sol, tudo o que você precisa está aqui Música Música